A Serene ligou em 2021. É um ano de grande aposta do Comando Provincial de Luanda no quesito do combate aos crimes e a defesa da integridade física do cidadão e sensibilização à população no incentivo à denúncia de crimes ocorridos nas suas comunidades. Para tal, o Comando Provincial de Luanda, em parceria com a Rádio Cairox, criou o programa denominado Serene Ligada, que visa a interação com os ouvintes que vão pontualizando as maiores preocupações das suas comunidades. Na ocasião, o Comandante Municipal de Talatona, Joaquim de Rosário, deu a saber que foram registados na quinzena de dezembro de 2020 e na quinzena de janeiro de 2021, 40 homicídios voluntários. Os crimes que acontecem aqui na Talatona, no que diz respeito aos estilos voluntários, são aqueles que as esposas terão a vida dos maridos, os maridos terão a vida das esposas e são situações criminais que acontecem, mas é no ambiente familiar. E esse tipo de crime nós, como polícia, não temos como proveni-los. Em termos de números, qual é o balanço que faz da quinzena de 2020, de dezembro, e da quinzena de 2021, de janeiro? Nós tivemos uma média de 40 homicídios. Apesar do índice de crimes efetuados por jovens no bairro dos Rastas, a Comandante Municipal do Quilambaquiache, Sónia Ribeiro, tranquiliza os moradores do seu município, reiterando que a situação está controlada. É dizer que o bairro dos Rastas está controlado neste momento. Temos estado a andar em colaboração ou de mão dadas com a Comissão de Moradores, coordenador do bairro, que tem estado a nos transmitir as denúncias. E estamos a trabalhar. É um bairro muito extenso. Tem vários jovens que, muitas das vezes, têm se dedicado a essas práticas. Mas dizer que está controlado, muitos daqueles jovens já estão sob o nosso controle. E aqueles mais jovens vão acompanhando aquilo que os mais velhos fizeram. Então, tem também estado a se dedicar. Quanto às denúncias de cidadãos que dão conta de que alguns fiscais prendem viaturas estacionadas em locais apropriados, a responsável respondeu o seguinte. É dizer que o novo administrador essa prática parou. Estamos a trabalhar. E trabalhamos mais no combate à venda ambulante com os fiscais. Essa prática de grampear os carros reduziu muito. O projeto Sirene Ligada é um programa de emissão quinzenal e tem como desígnio criar proximidade entre o polícia e o cidadão, disse o subinspetor Quintino Ferreira. Na verdade, esse é um projeto que é de todos. O programa Sirene Ligada foi justamente criado com o objetivo de trazer proximidade com a população. E o programa Sirene Ligada tem esta abrangência muito vasta, no entanto, para poder unir todos, porque há quem que não consegue se deslocar, mas tem um telefone e consegue trazer a informação. Há quem está em um ponto, mas tem a internet para poder trazer essa informação. Há quem está em casa e não consegue aperceber-se de quais são os conselhos que são a ser trazidos agora para a polícia, mas tem a televisão, tem a TV Palanca ligada para poder, então, ouvir aquilo que é a polícia. Então, tem o programa Sirene Ligada para poder ouvir através da Rádio Cairós na frequência de 98.4, onde é um programa de emissão quinzenal, às quartas-feiras, das 7h30 às 9h da manhã. Então, nós estamos agora na nova fase, que é levar o Sirene Ligada para os comandos municipais, porque os crimes acontecem nos municípios, acontecem nos bairros. Então, estamos aí para os comandos municipais, perguntar a cada comandante como é que está o seu município, ouvir a preocupação dos munícipes e o comandante responder de acordo com a necessidade dos munícipes, também traçar medidas de atuação para poder dar tranquilidade aos munícipes no determinado bairro. Comando Provincial de Luanda quer maior proximidade com os munícipes no âmbito do combate à criminalidade na defesa da integridade física do Sirene.